O balão de cor�inha O que é isso? Fica na cabeça da segredo Fica na cabeça da segredo A semana inteira ela tem dor Fica na cabeça da segredo Fica na cabeça da segredo A semana inteira ela tem dor Ó Vamos pisar? Vamos pisar com gosto? Vamos pisar com gosto? O que diz o louco? Pisa o que? Pisa na cabeça Irmãos, a serpente ela tem Muitas das vezes ela tem Pim de mansinho de perinho E se for Uma jibóia, uma piton Que seja Ela se enrola em todo dia na tua presa E quebra os ossos e depois ela engore por inteiro Mas as vezes tem a cascavel Que ela bate o teu sininho E todo mundo sabe que ali é uma coca Mas e quando o diabo ele vem na miúda? Quando o diabo vem de fininho? Quando o diabo vem sem fazer barulhinho? Deus está dizendo Eu te dou autoridade hoje no meu nome Jesus te dá autoridade Ele me repreende e pisa Você vai dizer Olha Satanás, você está querendo me envenenar Mas você não vai Olha Satanás, ele vem, irmãos Como uma serpente pra quê? Pra poder te envenenar Contra a vida de outra pessoa Talvez alguém vai me falar mal de alguém Pra você não ser apreende Porque é serpente E você diz essa luz Eu vou pisar na cabeça dela Porque é o nome do Senhor Me dá autoridade pra isso E eu vou voltar a ter frente E você vai dar um salto pra cima E vai pisar, amém? Pisa na cabeça da serpente E pisa na cabeça da serpente E pisa na cabeça da serpente E o sol, o sol, o sol, o sol Boa noite, boa noite, boa noite